Uma excelente notícia foi recebida na manhã desta terça-feira aqui por Dionísio Serqueira e Região, que foi que a Receita Federal do Brasil publicou o edital oficial para concorrência para permissão de prestação dos serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias no novo Porto Seco. Através dessa licitação, as empresas poderão se inscrever e classificar para a construção do novo Porto Seco, por onde deverão atravessar mais de 600 caminhões de forma diária. Essa mudança do Porto Seco e novos investimentos vai gerar um crescimento econômico muito grande aqui para a nossa região, podendo gerar milhares de empregos novos. Os detalhes foram repassados pelo delegado Dr. Mark Tolemach, da Receita Federal de Dionísio Serqueira. Acompanhe. Na verdade, hoje é um fato histórico para o desenvolvimento econômico da região e eu digo de todo o estado de Santa Catarina. A Receita Federal, conforme um cronograma que já havia sido estabelecido na audiência pública de março, nós honramos com o prazo e estamos publicando na data de hoje o edital de concorrência para a permissão de um Porto Seco aqui em Dionísio. Esse Porto Seco é um novo espaço que vai agregar muito mais movimento, vai beneficiar muito mais a sociedade, porque nós estamos hoje com uma estrutura da área de controle integrado que vocês conhecem com uma capacidade de cerca de 150 caminhões e esse novo Porto Seco, essa nova estrutura, ela já vai iniciar com 600 caminhões, um prazo de permissão de 25 anos. Então, ao final desse prazo, vão ser um investimento total de cerca de 50 milhões e uma capacidade estimada de mil caminhões ao final da concessão. Então, isso será revolucionário. É muito mais, nós vamos começar com três vezes mais e vamos terminar com cinco vezes mais a nossa capacidade de movimento de cargas aqui na região. Então, serão milhares de empregos que serão criados, é um desenvolvimento econômico, como eu falei, não só para Dionísio, mas para todo o estado. Dionísio Cerqueira é muito importante, pois é o único ponto de fronteira terrestre, é o único ponto de divisa autorizado ao trânsito de cargas com a Argentina no estado. Então, nós estamos aí fazendo, atendendo uma demanda da população, uma demanda por um desenvolvimento econômico e eu fico muito feliz dessa notícia, fico muito feliz de fazer parte dessa história. Outra informação importante, também repassada pelo delegado doutor Marque Tolemac, tem a ver com a lei de benefícios fiscais para as entradas e saídas realizadas aqui pelo Porto Seco de Dionísio Cerqueira, o que deveria passar a vigorar a partir de agosto. Porém, esse prazo foi prorrogado para o próximo ano, tendo em vista que atualmente a doana aqui de Dionísio Cerqueira, Asse Cargas, ela tem uma capacidade de fluxo de cerca de 150 caminhões diários. Já com a construção do novo Porto Seco, esse número passará a cerca de 600 caminhões, gerando assim uma capacidade de atendimento e de passagem de veículos maior durante o dia. A princípio, quando você vê uma lei sendo postergada, a sua vigência em relação ao benefício, de pronto, assim, sem uma devida análise, você acha que é uma notícia ruim. Mas para nós, que já trabalhamos com a nossa capacidade máxima, um benefício fiscal nesse momento para atrair pessoas para cá não teria eficácia. Nós já trabalhamos com a capacidade máxima, não tem mais espaço para incremento. Já considerando esse novo calendário da nova lei, com um prazo de um ano de adiamento, ele estará mais ou menos ajustado ao prazo justamente do Porto Seco, com essa nova capacidade. E aí sim, nós vamos estalhando, estamos no momento oportuno para promover um benefício que atraia mais pessoas, para que de fato esse Porto Seco tenha viabilidade econômica, que eu acredito que terá, e esse benefício vem justamente para ajudar nisso, para que a gente possa utilizar toda essa estrutura nova também com sua capacidade máxima.